Mãe, precisamos homenageá-las todos os dias. Ela não conhecia a força dessa única palavra até chamá-la assim. A força de conseguir acalmar com um simples toque uma doce palavra. A maior força do mundo. Você é o nosso melhor, aquela que se multiplica, que sorri mesmo quando quer chorar, que nunca desiste e sempre nos estende a mão. A nossa homenagem mais sincera às melhores mães do mundo. Sou Filmes. Demonstre seu amor hoje.